Eu fui ler outro dia, abri um dicionário outro dia, eu adoro dicionário, sou fissurado. E eu fui ler outro dia um verbete de mulher. Vamos lá, mulher! Indivíduo do sexo feminino considerado ponto de vista das características biológicas do aspecto ou forma corporal como tipo representativo de determinada região geográfica à época. Quando deixa de ser virgem, o ser humano feminino, cara, não é o mesmo? É, não, foi um momento totalmente sem nexo, não, não. Ah, é uma pessoa. Foi uma homenagem às mulheres. Foi uma homenagem às mulheres. Está sendo. Está sendo. Viva as mulheres. Viva as mulheres. Posso descer para falar isso? Tá. Bye. É para falar viva as mulheres, você desceu? Viva as mulheres. Mas por que? Vem baixo, não em cima. Porque está no meio inseguros, viva as mulheres. Porque ali estávamos... É, estávamos viva ninguém. Viva as mulheres. Viva as mulheres. Viva as mulheres. Viva. 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 Hum, kiss me quick. Why we still have this feeling. Hold me close, and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain, love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Sobre o sol, sobre o sol. Salve, querido. Salve, salve, grande mestre. Atencionado. Vamos para a convenção. Temos uma convenção agora. Alô, rebanho de vagabundo. Vamos lá. Dá aqui, quer dar o braço? Alô, rebanho de vagabundo. Tá tudo bem? Tudo bem, querido. Hoje não é o seu amigo do filme, né? Muita galinha e pouco ovo, mas vai tudo bem. É canja, é canja. Eu vou calçar uma meia, porque o ar refrigerado de vocês, pra mim, já é temperatura inconveniente. É, mas você vai ficar aqui. Não, não, não. Não, 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 eu gosto do ar, não, eu gosto do ar refrigerado, mas eu tenho que calçar meia, assim. Eu, aliás, eu me esqueci, você me alcança pela gentileza, Denise. Tá aproveitando o seu momento da meia, eu vou fazer um momento, uma versão meia, que eu trouxe uma alegria essa madrugada na minha casa, eu sou de que ia te encontrar. E aí, você se lembra que eu te entrevistei uma vez no Rock in Rio? Sim, sim, sim. Mas vai até por um pouquinho de retorno. Mas naquela ocasião, eu me senti muito misanjado há cinco anos atrás, eu ganhei esse presente de você. E aí eu achei que seria de bom tom, te trazer, te presentear com o presente. Oh, que maravilha. Você sabe, você pode até passar uma cena qualquer onde tenha isso, né? É, é, vai ser um show. É. Nossa, esse martelinho bem vermelho, bem comunista. Durante cinco anos, o martelo do Tom Zé, eu ganhei, acho que ele volta agora. Não, guarde pra você. Guarde, fica valorizado. Eu sei que tá na sua mão. Tá comigo. É, fica valorizado. Olha aqui, por enquanto, constando como mais um elemento de vestimenta. Tá certo. Onde está você? É o que eu quero saber. Por aqui. Faltou. Embolada valsa, reggae, rock. Trouxe a gaita, trouxe o controle remoto da garagem. Toca controle remoto. Porra, não é? Vê se alguém abre alguma coisa aí. Abre as cabeças. Não é? O que mais que tem aí? Tá bonito isso aí. Tá bonito isso aqui? É, tá tirando no gelar. Vamos tirar um negócio, não quero te dar, tem presente. Tem, cara, uma camisa da peça, bicho. Pô, vamos tocar a camisa da peça. Vamos tocar a camisa. Eu nunca disse que prestava. É isso que você quer, ser feliz, é? Saiu naturalmente, mas... Não sei, cara, esse negócio de felicidade, né? Não sei. Uma resposta inteligente sempre é aquela coisa, ah, eu não acredito em felicidade. Tem sempre essa resposta boa. É? É. As pessoas inteligentes são mais infelizes. Eu acredito que sim. Tô super nessa tese. Ah, não. Então vamos debater esse negócio. Vamos embora. Agora ferrou. Tu tá contando aquela lenda de que o pescador que é ignorante é mais feliz do que o cara que sabe dar. Quer dizer, você acha que a felicidade tem relação direto com o quanto você ignora? Peraí, para tudo. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Prima do Michel, Rio de Janeiro, parou. Pelo amor de Deus. Eu acho que ninguém pode morrer sem ver a filmografia completa do Billy Wilder. Desde que eu vi o primeiro, que eu acho que foi o Quanto Mais Quente Melhor, que é para mim a melhor comédia de todos os tempos, eu fiquei completamente fissurado por ele e decidir que era isso que eu queria fazer. No sentido de ter uma obra pasta, diferenciada, porque ele fez comédia musical, suspense, drama, sempre com um selo de qualidade, que é o simples nome dele carimbado na frente do cartaz, na frente do filme. Isso é de mim para você, garoto. Fale, buster. Não importa deixar sua porta open, eu tenho uma chave de pass. Bom, galera, eu recomendo Quanto Mais Quente Melhor, Sunset Vou Levar, Farrapa Humano, se meu apartamento falasse, qualquer filme do Billy Wilder, só ter o nome dele como roteirista e como diretor, já vale a pena, tenho certeza absoluta disso. What are you doing with my flower? Just mine, get it back tomorrow. Time to fill the desire to make you my own I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.